Dados coletados e apresentados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O Censo 2022 já teve seus dados publicados No Brasil, atualmente, somos mais de 203 milhões de habitantes Só no Pará, são mais de 8 milhões O IBGE divulga os primeiros resultados no Censo Demográfico de 2022 Passamos de 190 milhões de habitantes em 2010 Para 203 milhões de habitantes no Censo Demográfico de 2022 No estado do Pará, revelou-se uma população de 8.116.000 pessoas Colocando o estado entre os nove mais populosos do Brasil E o primeiro da região norte Com uma taxa de crescimento de 0,57% ao ano E um total de 3 milhões de domicílios visitados Alguns municípios da região de integração do Rio Caeté Apresentaram aumento populacional Dentre eles, Bragança Que em 2010 tinha 113.227 habitantes E agora possui 123.088 pessoas Um aumento de 9.855 habitantes Já o município de Traquateua Foi de 27.455 para 28.595 habitantes Augusto Correia, no Censo de 2010 Tinha 40.497 habitantes Na atual coleta, os dados apontam para 44.573 habitantes Ainda na região, o município de Viseu tem atualmente 58.692 habitantes Antes, eram 56.716 O Censo é realizado a cada 10 anos pelo IBGE Por conta da pandemia, em 2020 Ano que deveria acontecer essa atual edição da consulta pública Foi necessário adiar coleta Somente em 2022 foi efetivado a busca Para conhecer de perto a realidade atual da população brasileira Com a divulgação nesse ano dos dados Podemos conferir cada detalhe Que leva em consideração a realidade da população do Brasil O Censo tem grande importância É ele que apresenta a realidade do país Necessidades que são colocadas nos planejamentos do governo Para o desenvolvimento de políticas públicas Que possam atender as demandas sociais O aumento populacional nesses municípios Conhecidos também como parte da região bragantina São detalhados pela unidade local do IBGE em Bragança